Uma cabrocha bonita Que mesmo a gente espiando Parece mentira Cabrocha que só fala gíria Que tem candombra no seu sapateado Cabrocha que veio do morro Trazer pra cidade o samba rasgado Uma cabrocha bonita Cantando e santando Quem não admira Gingando o seu corpo Que mesmo a gente espiando Parece mentira Cabrocha que só fala gíria Que tem candombra no seu sapateado Cabrocha que veio do morro Trazer pra cidade o samba rasgado Para eu cantar o samba Não precisa orquestração Gosto mais de uma cuíca Um cabaquinho, um padeiro e um violão Uma cabrocha bonita Cantando e santando Quem não admira Gingando o seu corpo Que mesmo a gente espiando Parece mentira Cabrocha que só fala gíria E tem candombra no seu sapateado